Casinha O horizonte moldura A beleza da pintura Da dona felicidade Para alguém que não conhece Então carece eu explicar Quem daqui um dia sai Esquecer não é capaz E chora para voltar Simples demais Simples demais Basta querer Pra viver em paz Na frente um esvelho d'água O riacho que viaja Sem parada, sem cansar Com o vento as folhagens Acenam em suas margens Tremulando sem parar Passarada ensaiada E afinada vem cantar Aqui a natureza calma Como se fosse a alma E a vida deste lugar Simples demais Simples demais Basta querer Basta querer Pra viver em paz É um milagre absoluto Sementes Sementes, plantas e frutos Crescem no colo da terra São tantas São tantas cores Simples demais Simples demais Simples demais Simples demais Basta querer Pra viver em paz Simples demais Simples demais Simples demais Basta querer Basta querer Pra viver em paz Simples demais Simples demais Simples demais